Bom, é um vídeozinho hoje, 70-22 modelo Way, 70 metros, estándar da lata, subsônico preciso, 5 tiros em cada marca, vamos deslocar até lá, vamos ver o que conseguimos fazer com a 70-22 Way, aqui é o açude, agora sumiram as marrecas, estavam nadando há pouco, bem assim, se esconder, é cada ninhada de ovo de 12, 14, por isso que cria tanto, e aqui me admira a quantia de asa branca que tem por aqui, e ela geralmente cria só um filhote, apesar que se você for ver, para onde você olhar, vai ter mato, tem lavoura, mato, lavoura, mato, não sei se não, porque 30% é mato, e aqui estamos perto da Argentina, Argentina aqui em linha reta uns talvez 15 quilômetros, 16, e Argentina acho que é 50% mato, se não mais, sem contar que estamos perto do parque florestal do Turvo, só do lado brasileiro é pertinho também, só do lado brasileiro são 17 mil hectares de mata, e o lado argentino calculo que seja o dobro, está aqui a Way, peguei para colocar uma ponteira, vou usar os primeiros 25 disparos, munição da lata, ela estándar, pensa em uma lata de munição podre, a lata anterior que eu tinha comprado era boa, bem boa, agrupar muito bem, mas essa aqui é podre, aí a subsônico, é só precisão, nessa caixinha, o valor é esse, R$ 65,00, é agivão normal, não é ponta oca, só precisa, e a subsônica, diz que ela é na verdade um pouquinho mais fraca que a é estándar, vamos aos spars, e aí, 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 tchau, tchau Se inscreva. 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 Se inscreva.